Salve rapaziada, Pirulito Games na área, então se liga só o que tá acontecendo, é real, chegou meu camarada, está acontecendo Cyberpunk 2077 já está entre nós, já baixei a parada e vamos fazer a gameplay diária aqui no canal e meu, o jogo é incrível, tá? O jogo é sensacional, ele é uma espécie de GTA RP, mais ou menos assim, GTA RP com jogos de RPG, com detalhes, com nível de detalhamento, de detalhes, de tudo assim, que você pode fazer em várias esferas do jogo surreais, por exemplo, o seu personagem, ele pode pertencer a vários tipos de castas, imagine um mapa mundi, imagine um mapa mundi, e aqui nesse mapa mundi você tem uma área desértica, nesse outro mapa você tem uma área mais moderna, onde tudo acontece, vamos por assim, aqui é o Oriente Médio, aqui vamos por Nova York e todos os centros, para você imaginar assim, e mais para cá a gente tem uma área mais pobre do mapa, ou seja, todo o mapa ele tem uma, como que eu vou explicar para você, eles conseguem colocar em cada parte do mapa, um tipo de sociedade real, você entendeu? Só que dentro do Cyberpunk, ou seja, e fora que dentro do seu personagem você vai poder construir vários tipos de, sei lá, modificações no seu corpo, né, parece que é muito difícil conseguir dinheiro dentro do jogo, o que deixa o jogo bem mais legal de ser jogado, você pode ver aí as imagens que você está, meu, olha os detalhes, cara, olha os detalhes do, meu Deus, olha esse daí, cara, muito incrível, enfim, você vai poder customizar seus carros, seu corpo inteiro, uma coisa ruim é que, não sei se é ruim, mas que pode dar mais imersão no game, é que o jogo, ele é em primeira pessoa, né, então, se você customizar o seu personagem com cabelo vermelho, com roupa amarela, com tênis azul, vamos supor assim, só para você imaginar os contrastes, você não vai poder ver quase nunca isso, né, mas isso influencia diretamente dentro do jogo, por exemplo, se você vai a um lugar luxuoso, vestido de uma maneira suja, isso pode fazer com que você não seja bem visto, e também não seja bem vindo no local, ou seja, você tem que se comportar com uma vida real, é uma espécie de GTA RP mesmo, só que você tem inúmeras habilidades que você pode trabalhar, inúmeras habilidades, você pode ser um hacker, você pode ser um cara que tem a força mais, né, trabalhada, mais desenvolta, mais evoluída, você pode, cara, enfim, além das customizações de pele, customizações de roupas, customizações da sua build que você vai construir mesmo, assim, tá ligado, você vai ter uma habilidade e tal, você também tem a possibilidade de customizar órgãos genitais, praticamente, que é o que está dando o que falar, né, eu nas lives não vou evidenciar muito isso daí, mas eu vou deixar no lugarzinho, para que vocês vejam aqui, lives diária, tá ok? E assim, galera, olha, eu estou perplexo mesmo com esse jogo, eu acho que vai dar o que falar, ele pode ser muito do que o GTA foi e ainda é até hoje, tá ok? É só o começo do Cyberpunk, o jogo está chegando com tudo, muitas atualizações estão para vir aí, e pode ser que o jogo vire online em 2022, tá? Então, cara, se você puder comprar este game, você vai, olha as customizações que eu falei para você, tá ligado, meu, olha só, olha o nível de detalhes aí das cidades, olha o naipe, mano, olha o gráfico, já pegou o seu hardware aí para fazer a gameplay de Cyberpunk para jogar a parada? Meu, vai ser épico isso daí, e tem uma parte muito louca no deserto que eu estava vendo, que me lembra muito o Mad Max, cara, lembra muito o Mad Max, é tipo uma casta da sociedade, tá ligado? Já vi um indiano com turbante modificado, já vi tipo uns árabes muito loucos modificados, já vi tipo uma galera, tipo deserto com terra na cueca lá, tudo modificado lá, mano, tem uma galera que ela é totalmente voltada para... Como é que eu vou explicar? A galera é totalmente voltada para o hedonismo, ou seja, o culto ao corpo, tá? Uma parte da sociedade dentro de Night City, essa galera é totalmente voltada para a beleza e tudo que a sua estética pode fornecer e abrir portas dentro do game. Você pode ver esse carinha aí, maneirão, ó, você viu que ele tem uns traços meio japonês, meio chicano, meio sei lá o quê? Cara, o jogo é incrível, tem pessoas que já estão em 40 horas do game e não chegaram nem na metade ainda, o jogo parece ser muito grande, vai vir online aí em 2022, ou seja, até 2022 eles vão explorar tanta coisa, vai vir tanta atualização, vai vir tanta coisa maneira, que, meu, é só você jogando realmente. Cara, você vai ter tatuagem, velho, translúcida, imagina você ter uma tatuagem, tem umas tatuagens aqui muito maneirona, imagina você ter umas tatuagens translúcidas, muito bonita, entendeu? E parece que também você vai poder se relacionar dentro do jogo, tá ligado? Vai ter um, sei lá, você pode ter uma companheira, não sei se você vai poder se casar, mas... E eu tava vendo também que parece que existem momentos do jogo, que o gráfico é muito incrível, mas em outros gráficos já não é tanto, mas também, por exemplo, por ser de mundo aberto, e o mundo ser realmente muito incrível, e você falar, ah, dentro dos lugares vai ser bem zoado, muito pelo contrário, dentro dos lugares também é feito um detalhamento de tudo, até qualquer tipo de partícula, tá ligado? Você vai... Se impressionar. E meio que também parece que tem level, não entendi muito bem aí, se você tem... Você pode upar o seu personagem, o seu char, né? Mas pra você que tá querendo jogar o Cyberpunk, eu recomendo 110% pra você jogar, tá? Parece que esse personagem do Keanu Reeves aí não vai ser o Keanu Reeves mesmo, vai ser um sósia do Keanu Reeves, e vai ter realmente o próprio Keanu Reeves dentro do jogo. Isso mesmo, esse cara parece que é só um sósia do Keanu Reeves, vai ter o próprio Keanu Reeves, isso daí é um spoiler danado, né? Mas é de conhecimento geral, tá? Se você tá no hype do Cyberpunk, você com certeza deve ter visto isso daí do Keanu Reeves. Beleza? Então, cara, não tenho mais o que falar pra você, vocês vão acompanhar conosco aqui nas lives, eu e a Manuela vamos... Por exemplo, se der pra eu criar o meu personagem, eu vou criar o meu personagem e vou fazer live com ele. Se der pra criar um outro personagem em paralelo, a Manuela vai fazer o dela, e ela também vai vir trazer live pra vocês aqui. Beleza? Tentar trazer o máximo de qualidade possível pra vocês desfrutarem, como a gente também está desfrutando. Beleza? No mais, é isso daí. O que eu tenho pra dizer pra vocês é... Cyberpunk já está entre nós. Recomendo, vem jogar com a gente. Vem curtir com a gente, fechou? Então, nos vemos no próximo vídeo. Vai vir muito vídeo de hardware aí. Muito material da Trust. Uma marca muito boa aí que está rolando, fechou? Então, nos vemos lá. Valeu! Tchau! 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 Tchau!